Uau! Adela a caca no meio e coloque a unha bunda para o servidor. Você está muito feliz se você quiser que o moranguele vai colocar na caca ou na caca no meio. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal nós reagimos e aprendemos sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo nós vamos reagir a como fazer o melhor bolo norueguês do mundo. Portanto, aproveite a oportunidade e considere se inscrever no nosso canal. Clique no gostei, compartilhe esse vídeo e visite nosso Instagram para fazer mais sugestões de conteúdos como esse. E agora vamos para a reação. Hei, todos. I dag skal jeg lage Norges nasjonal kaka, nemlig kværfjordkaka. Opskriften finner du under i infoboxen, og husk å gi videoen en tommel opp hvis du liker den, og gjerne følg meg på mine sosiale medier også. Jeg starter med å lage selve kakebunnen, og da rører jeg først sammen spør og sukker til det blir hvitt. Bom, o vídeo apenas começou e eu apenas quero destacar que eu já estou prevendo o futuro e que vamos sofrer com esse vídeo. Porque o vídeo apenas começou e eu já estou achando as imagens incríveis. Eu achei a apresentação do bolo que já apareceu aqui maravilhosa, realmente uma coisa de alto nível. Então eu tenho 1 eia-eia-plome, e eu posso stopper até hvert para rurre ned para siden e o bunn, assim que tudo vai se misturando. Wow! Eu acho que eu estou fazendo o que eu bairro. Então eu tenho meio parto de melo Com a vanilha, sucre e pula E então eu rirar isso até que eu tenho melada E aí eu tenho restos de melada E aí eu tenho restos de melada E aí eu vou rirar até que você está misturando Porque ovo apareceu realmente E ele ficou muito bonito E aqui em nosso país nós temos um tipo de ovo que é chamado ovo caipira, é um ovo orgânico e criado com mais qualidade, e aí acaba tendo vários tipos de ovos diferentes, mas eu tô achando muito interessante essa receita porque em nosso país não é comum ter receita assim com batedeira, bolo, coisa do tipo, não é comum, mas eu estou em dúvida se essa receita é feita somente com batedeira, ou daria pra fazer sem a batedeira também, né? Isso é uma pergunta muito interessante, eu gostaria muito de saber, porque se a gente vier a oportunidade de não usar a batedeira, a gente poderia tentar fazer, seria muito interessante, se alguém quiser que a gente mostre esse resultado e faça esse bolo, deixa aqui nos comentários pra gente saber. E aí, vamos fazer. Então eu tenho rõra over de uma grande pança, colada com a pés. E aí... Agora eu vou fazer a maneira muito fria. Até a primeira hora está péssingada, eu vou fazer mais para a água. E aí, a primeira hora está a péssingada com aqui, até a vicious pressão as tudo tem que atgrinas? Da começar eu a pegar em um pouco e mais insciperia, e quando tudo de succeder é ficar com o alimento. Marengsen você tem cerca de 10 minuto para ficar um pouco com o ar e da é muito importante que você está aqui. Se você não quiser marengsen que você vai ser bem flutado ou ficar flutado. Se que você não for lento até que você será muito em fácil ou ficar muito ampli, você pode risicar a deon deptão até o início quando você tá do bem do movimento. A gente fica fazendo reações a receitas e são receitas com apresentações maravilhosas e eu fico imaginando quando a gente for conhecer a Noruega por exemplo, a Noruega é um país incrível, tem lugares fantásticos para se conhecer, muitas coisas para se fazer lá mas eu gostaria muito de poder provar todos os pratos que a Noruega faz, os pratos típicos porque a gente conhece um país, não é apenas pelo que a gente vê mas também pelo que a gente come então eu tenho uma curiosidade tão grande de provar esses pratos, deve ser um mais gostoso que o outro É verdade, a comida noruega parece uma coisa maravilhosa Então eu vou deixar a caca a caca está e a caca está e a caca está mens eu lager creme Eu vou começar com a piscar um creme-flote. Eu tenho um pouco de vanilhesuccer e melis, mas é muito valgfrido se você quiser. Eu não gosto quando o creme-flote tem um sabor, não se você piscar muito. Então eu fico muito bem, para que ele não se piscar muito. E aí eu vou piscar um creme-flote, então eu piscar um pouco de vanilhecreme, para que ele não se piscar muito bem. Então eu piscar um creme-flote com o piscar, e então eu piscar um creme-flote. Se você quiser um creme-flote, pode usar um creme-flote mais piscar e mais de vanilhecreme. Eu deli a creme-flote e coloque-flote em um creme-flote. E aí eu piscar um creme-flote. Então eu tenho creme-flote, e agora pode ser bastante difícil. Porque se o creme-flote é um creme-flote e chefe, e fico muito bem, então eu vou fazer o creme-flote aqui. Eu piscar um creme-flote, então eu piscar de papel para que você foro. Tipo, eu piscar um cacarre aqui. Meu amor! Meu Deus! A aparência parece que é uma coisa deliciosa. Deliciosa. E que incrível. É o que eu falo. Parece que as pessoas na Europa, elas nem economizam recheio. Você vê que já tinha algo ali. É meio que um recheio, uma cobertura. E eles colocaram mais. Não tem palavras. Eu fico realmente surpreendido com isso. A gente questionou se essa receita é obrigatória o uso da batedeira. Porque é uma das coisas que a gente não tem aqui em nossa casa. É uma batedeira. A gente não tem esse tipo de utensílio em nossa casa. Porque é muito caro de ter. E a gente realmente não tem condições. Se possível for a gente fazer sem o uso da batedeira, seria muito interessante. Eu acho que precisa ter a batedeira. O resultado ficou fantástico. E como você falou, ainda é acrescentado muito recheio. E isso demonstra como é muito interessante viver na Noruega. Porque você tem poder de compra. Então você pode fazer uns pratos com recheios maravilhosos como esse que a gente viu. Que é surpreendente. E eu tenho certeza que essa noite eu vou dormir, eu vou sonhar com esse prato. Porque ele tem uma apresentação maravilhosa. E detalhe que o prato, o bolo tem tudo a ver com a Noruega. Ele é branco, parece neve. Parecia picos de neve. Perfeito. Sim, verdade. Perfeito. Bom, mas essa foi a reação desse vídeo. Portanto, aproveite a oportunidade e considere se inscrever em nosso canal. Clique no gostei. Compartilhe esse vídeo. E visite nosso Instagram para fazer mais sugestões de conteúdos como esse. Muito obrigada por assistir esse vídeo. E nos vemos na próxima reação. Tchau.